Os municípios têm até a próxima sexta-feira, 11 de janeiro, para atualizarem as informações relacionadas ao cumprimento das condicionalidades de saúde de mais de 4 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Uma dessas condicionalidades é o acompanhamento nutricional e vacinal das crianças de 0 a 7 anos, além das gestantes realizarem o pré-natal. Quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é Marcos Maia, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Marcos. Quem tem a responsabilidade de atualizar essas informações no cadastro, no sistema? Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite, telespectadores. A responsabilidade da atualização dessas informações são dos gestores em cada município da saúde no programa Bolsa Família, que o fazem por meio de um sistema online disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Por que é importante essas condicionalidades serem cumpridas pelas famílias em relação ao serviço público prestado? Porque elas ajudam a aprimorar e a garantir que famílias pobres e extremamente pobres tenham acesso à saúde, a uma agenda mínima de saúde. Agora, os municípios que não atualizaram as informações até sexta-feira, eles podem sofrer algum tipo de punição nos próximos 3, 4 meses? E as famílias podem ter o benefício bloqueado e, posteriormente, cancelado? Em qual situação? Os municípios recebem recursos ligados ao índice de gestão descentralizada, que são para a gestão do programa Bolsa Família. Esses recursos são vinculados ao percentual de informação de saúde e educação, ou seja, de informação do acumprimento de condicionalidades, que eles conseguem registrar. Quanto menor o registro dessas informações, menor será o recurso de gestão. Quanto ao bloqueio e eventual cancelamento da Bolsa, ela ocorre quando há o registro da informação, mas o registro acusa que não houve o acompanhamento vacinal, não houve o acompanhamento nutricional ou não houve os exames pré-natais para as gestantes. Ou seja, houve um descumprimento. Muito obrigado pelas informações.